Bom estarmos juntos outra vez para mais um programa Encontro com uma Palavra. Seja muito bem-vindo, pegue sua Bíblia e acomode-se. Estamos começando mais um programa que está estudando sobre casamento e família. No nosso último programa mencionamos os textos em que Jesus deu a base para o divórcio e vimos mais detalhadamente o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, dos versículos 12 ao 17. Esse texto apresenta outra base para o divórcio no Novo Testamento. Esta base é para a situação que eu denomino o casamento misto. Ouça, aos outros eu mesmo digo isto. Não, Senhor, se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Palavras de Paulo Há várias interpretações para esse texto. Vão apresentar a minha. Depois você dará a sua. Creio que aqui Deus apresenta uma solução bem justa. Se uma pessoa não é convertida, se casa e depois de se casar se converte, mas seu cônjuge não, a opção entre ficar casado ou não fica por conta do incrédulo. O que se converteu não tem opção. Se o incrédulo olha para o crente e diz Você não é a pessoa com quem me casei. O trato não foi esse. Eu quero cair fora. Neste caso, Deus diz Está certo. Você não é a pessoa com quem ele se casou. Portanto, dê a ele o divórcio. Mas se a pessoa diz É, você não é a pessoa com quem me casei, mas eu amo você mesmo assim e quero ficar com você. Então você fica. Não tem opção. Essa é uma interpretação. Mas o que separar-se ou dispor-se a viver com pode significar? Algumas pessoas acham que pode significar o marido ser violento ou bater na mulher três vezes por semana, mas querer continuar com o mesmo endereço e por isso ele não se separa. Eu não interpreto assim. Para mim, separar-se é quando a pessoa se separa do padrão do casamento que é descrito na Bíblia. E o texto diz Se o descrente quer separar-se, que se separem. Em tais casos, o irmão ou irmã não fica debaixo de servidão. O que isso quer dizer? Será que isso significa que o crente é livre para deixar a pessoa ir? Ou livre para se casar novamente? Depende da interpretação. Nos versículos de 17 a 24, Paulo responde a uma outra pergunta. Acho que é a mesma pergunta que um amigo meu fez. Já fui casado cinco vezes e ela quatro e agora nos casamos. Temos filhos espalhados por todo o país. O que devemos fazer? Acho que foi mais ou menos isso que os coríntios perguntaram a Paulo. Sabemos que este povo era muito imoral antes de se converter e provavelmente havia os casamentos mais impossíveis de se imaginar. O parágrafo dos versículos 12 a 17 fala sobre casamento misto e o dos versículos 17 até o 24 fala sobre casamentos anteriores. O que fazer nesta situação? Neste parágrafo, Paulo usa a mesma expressão três vezes. Condição que o Senhor lhe designou. Portanto, se foi assim que Deus chamou a pessoa, então que ela ande nessa condição. Entretanto, cada um continue vivendo na condição em que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi isso que falei para aquele casal de idosos amigos meus. Lembro-se deles, eles me abraçaram e choraram muito. Em outras palavras, peça permissão de Deus para esse casamento. Se quiser, procure um pastor e peça outra cerimônia de casamento. Peça a bênção de Deus sobre essa união. Você estava nessa situação quando Deus o chamou e é assim que você deve ficar. Essa é uma forma de interpretar. Paulo continua dizendo que se você não é casado, não busque se casar. Este conselho foi dado à luz dos problemas que eles enfrentavam na época. Ele falou para todo mundo ficar solteiro por causa de todos os problemas que eles estavam enfrentando. Temos nesse capítulo um bom argumento para o celibato. Uma vez participei de um programa de televisão junto com um jovem padre. A entrevistadora perguntou a ele Como você se sente em relação ao celibato? Ele respondeu Ah, eu acredito no celibato. Ela perguntou por que... E ele respondeu Acho que deve haver alguém neste mundo dizendo para todo mundo que Jesus Cristo é suficiente. Sou casado com Jesus. Ele é tudo que eu preciso e é por isso que acredito no celibato. Acho essa posição muito nobre, muito admirável. Não devemos olhar para os que optam pelo celibato como se houvesse algo de errado com eles. Uma vez estava almoçando com um pastor irlandês. Ele tinha, na época, 45 anos. Perguntei para ele sobre sua família e ele respondeu Eu não sou casado. Eu olhei para ele, chocado, e ele me disse Irmão, veja dessa forma. Estou servindo ao Senhor sem nenhuma distração. Foi isso que Paulo disse nesse capítulo. Quando uma pessoa opta pelo celibato ela pode servir ao Senhor sem se preocupar com casamento e família e tudo mais. Ela pode dedicar sua vida totalmente ao Senhor. Deveríamos estar preparados para conviver na igreja com pessoas celibatárias e até admirá-las, não é mesmo? Quando estudamos esse texto percebemos que ele é dirigido a pessoas que, quando conheceram Jesus provavelmente já estavam no segundo ou terceiro casamento. Uma vez recebemos em nossa igreja para uma série de estudos sobre divórcio um pastor muito bom que tinha acabado de lançar um livro sobre o assunto. Na última noite ele falou sobre o pecado do divórcio. Ele adotou a linha dura de interpretação da igreja católica. Tínhamos vários casais na reunião talvez metade das pessoas fosse divorciada. Depois daquela noite meu telefone não parava de tocar e eu sabia que teria que dar muitos aconselhamentos se não fizesse algo a respeito. As pessoas queriam que eu desse a minha opinião sobre o que o pastor tinha falado sobre o divórcio. Por isso no domingo de manhã disse a eles o que acabei de falar para vocês nesses últimos minutos. Eu gostaria de lançar uma afirmação para que você reflita sobre ela. Enquanto você faz sua própria interpretação destes versículos e os aplica na vida de pessoas casadas e divorciadas divorciadas e casadas de novo e outras combinações que você tem uma coisa em mente. A lei de Deus nasceu do coração de amor de Deus sabe? Do coração de Deus do amor dele para benefício do homem. Neste capítulo mesmo Paulo diz estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. não para lhes impor restrições. Mas para que vocês possam viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor. Toda a lei do casamento foi feita para o bem-estar do homem e da mulher. Outra coisa que você deve ter em mente é que tudo começou quando Deus disse não é bom que o homem esteja só referindo-se a todo ser humano em geral. Deus não quer que as pessoas vivam sós. Deus quer que todos tenham um lar cristão feliz. Qual é a diferença entre o Espírito da lei e a letra da lei? Para os fariseus o que importava era jogar na cara das pessoas a letra da lei. Como já dissemos antes a diferença entre Jesus e os fariseus era que Jesus aplicava a lei de Deus na vida do povo. Ele passava a lei pelo prisma do amor de Deus porque esse sempre foi o propósito da lei ou o Espírito da lei. Tenha sempre em mente que o propósito de Deus para a lei do casamento e da família é que as pessoas vivam em lares cristãos felizes. Ele coloca o solitário em família. Deus não quer que as pessoas vivam sós. Por isso ele as une. Esse é o Espírito da lei e do casamento. É por tudo isso que quando estudo esses textos bíblicos e este assunto assumo uma postura que alguns poderiam achar bem liberal. Creio que no Espírito da lei do amor o Espírito da lei de Deus é o amor de Deus. E nós devemos sempre procurar saber qual é o propósito de uma lei como a lei do casamento e da família. Quando você entende esse propósito não diz para uma pessoa que acabou de se converter e está no terceiro casamento com filhos e todos os lados que ela não deveria estar naquela situação não. Não use uma lei que foi feita para fazer com que as pessoas tenham lares felizes para afastar as pessoas desse propósito. Sinceramente creio que quando dois cristãos se casam é para sempre para a alegria e para a tristeza. Tem que ser assim é assim minha esposa e eu estamos descobrindo isso. O mais que eu conheço de homens e mulheres de Deus mais velhos que depois de iniciar a segunda ou terceira etapa de nossas vidas estamos descobrindo que esse pode ser o melhor período que podemos viver. Vejo e sou desafiado por casais que chegando ao ponto que depois de jogar o pão sobre as águas há quase 30 ou 40 anos estão vendo os resultados de uma maneira maravilhosa. Um poeta já disse fique comigo envelheça assim perto de mim vamos colher juntos o fruto do que se plantou. É essa fase que quero ter e que a Bíblia nos desafia a ter. Nunca conheci meus avós por isso essa relação é nova para mim e me pegou de surpresa. Ser avô tem sido uma das grandes alegrias e surpresas da minha vida diz o pastor Dick Woodward uma experiência maravilhosa. Minha esposa e eu estamos percebendo que nossos filhos precisam de nós mesmo depois de se casarem. É claro que não da mesma maneira mas sabemos que somos um farol para eles. Custa acreditar como somos importantes para os nossos filhos mas é importante para eles estarmos sempre em contato. Nós ainda ministramos para eles e os orientamos como faróis. Vimos no livro de Salmos que uma das características do homem abençoado é que ele veria os filhos dos seus filhos. Isso é uma bênção e tanto estamos vivendo essa fase tivemos momentos difíceis não preciso impressionar você sei exatamente do que você está falando quando ouço sobre os seus problemas passamos por momentos de estresse e por pressões e em alguns momentos até vontade de desistir. Estou aliviado por não ter desistido do meu casamento às vezes quando me deito à noite fico acordado agradecendo a Deus por não ter desistido nos momentos mais difíceis. O melhor estava por vir e vocês que estão passando por lutas ninguém diz que seria fácil. Para vocês terem uma ideia a cada cinco casais três acabam se divorciando os outros dois brigam até o final. Você sabe que é difícil não é fácil dois se tornarem um só que deve existir sacrifício. Os dois têm que se sacrificar para que dê certo. Essa é uma das razões porque é tão difícil. Quero que você entenda que Jesus disse que o casamento é indissolúvel porque ele quer sempre o melhor para você. Pense nisso. Até o nosso próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do pastor Edson Bruno. Dr. Dick Woodward Dr. Dick Woodward Dr. Dick Woodward